Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre um dos divórcios mais chocantes da China. Basicamente, esse cara era conhecido como Will Smith, coreano. Por quê? Um homem que faz tudo pela esposa, um homem que tem uma carreira extensa e que é extremamente carismático. O nome desse ator é Wang Baucheng. Ele, por anos, foi considerado uma das celebridades mais relevantes da China. Ele já ganhou vários prêmios, é super aclamado na TV, no cinema, em programa de variedade, ganhava muito dinheiro. Tinha casa em todos os lugares do mundo, tá, gente? Desde mansões em Xangai a casas na praia em Malibu. O cara era muito poderoso. Foi casado durante anos com a mãe dos filhos dele, apenas pra descobrir que ela tava traindo ele o tempo todo com uma pessoa muito próxima ao casal. Esse escândalo parou a China e a gente vai contar pra vocês aqui num quadro novo de crimezinhos leves e tênis. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajude a bater 300, esse cara tá chegando. Não, tá muito, gente, tá muito perto, gente. Manda esse vídeo pra uma pessoa que você acha que possa se interessar. Todo mundo tem aquele amigo fofoqueiro que não sabe quem é o personagem da fofoca, mas quer saber pra certificar, entendeu? Que é tipo assim, sabe o Wang Baucheng? Não. Faz conta. Faz conta, mas o que ele fez? Manda pra esse amigo. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente tá fazendo. Se você gosta de drama, então, gente, o NatizaTV lá no Instagram é o lugar pra você. Você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, mas vamos começar explicando, né, contando pra vocês, apresentando o nosso protagonista, o nosso mocinho dessa história, o Wang Baucheng. Ele é um ator chinês, gente, que já fez vários projetos e filmes, dramas, programas de variedade que são muito aclamados na China. E ele é um cara, como personalidade da mídia mesmo, que os chineses adoram. Ele nasceu em 29 de abril de 84 e ele tem uma origem muito humilde, tá, gente? Ele é um cara que veio de uma cidade pequena, uma cidade onde não tinha nem cinema, tá? A primeira vez que ele viu, tipo, um filme num lugar público foi ao ar livre, assim. Eles colocaram uma telona e ele assistiu lá, entendeu? Não era nem uma telona, era uma lona com aqueles projetor véio. Assim, ele se apaixonou e aí ele começou a estudar artes marciais e outras coisas pra tentar ser ali o novo Jet Li chinês. É, ele queria ser o novo Jack Chan. Era basicamente isso que ele queria fazer. Ele queria ser ator e um nível de ator, tipo assim, de filmes de ação, basicamente. Ele não é um homem muito alto e ele não é uma pessoa que é considerada convencionalmente atraente, só que ele sempre teve carisma. Carisma. Star power. Ele era gostado no condado dele, ele era gostado pelos professores dele. Todo mundo via que, apesar dele não ser aquele típico galã oriental, ele tinha tudo pra dar certo. E, cara, essa galera não estava errada porque ele deu e deu muito certo. Quando ele tinha 19 anos, ele foi escalado num filme que mudaria a vida dele e ele ganharia, tipo, o Oscar chinês de ator revelação. O nome do filme era Blind Shaft e ele ganhou um Golden Horse Awards, que equivale ao Oscar de ator revelação. E ele não tinha nem 20 anos na época, tá, gente? Ele tinha 19 aninhos e ele ali já conquistou a galera da China. E à medida que ele ia ficando mais famoso, as pessoas iam se apaixonando ainda mais por ele porque ele é um cara muito galera, entendeu? Ele é muito gostável, ele é muito humilde, ele não é igual aquelas outras celebridades, um narizinho em pé, ele é demur, ele é mindful, entendeu? Ele é um cara que as pessoas ao redor dele acabam gostando de graça. Caloroso, aproxegável. É, tanto que ele é conhecido como o Will Smith chinês. Porque é basicamente isso, é o cara que é galera, o cara que todo mundo gosta. Então a China inteira se apaixonou por ele. É porque eu acho que, tipo assim, essa coisa do homem comum era muito reconfortante para as pessoas se verem nele. Ele era um cara que, tipo, falava muito da vida pessoal dele, até mesmo antes dele ter alguém como namorado, mas ele já abria sobre os sonhos, ele era uma celebridade muito aproxegável mesmo, que parecia ser um tio meu, um irmão seu, um primo nosso. Um ícone acessível. Um ícone acessível. E ele começou a fazer vários filmes, era num nível que era só colocar ele que a garantia, tipo assim, do filme ser muito bem sucedido era certa. Todo mundo queria ver ele e ele começou a fazer muito papel na TV também, em programa de variedade. Gente, ele se tornou, tipo assim, uma das maiores figuras de programa de variedade da China. Ele fez parte de um elenco de um programa de variedade onde você mandava celebridades para o exército. Tem esse tipo de programa de variedade na Coreia também e esse programa de variedade que ele participou em específico teve mais de cinco temporadas que ele carregou toda nas costas. O programa chama Takes a Real Man, eles pegam artistas e tal para treinar com a galera do exército e ele era muito engraçado, gente. Ele fazia as coisas, tipo assim, ele tinha que atirar com uma bazuca que ele fazia barulho da bazuca com a boca ao invés de atirar ele. Ele ficava com medo de atirar ele. Ele ficava assim... Ele era uma pessoa carismática, engraçada, todo mundo amava. A China era, tipo assim, rendida a ele. Estabelecendo a fama dele na China, tudo mudaria para ele ali por volta de 2008, 2009, quando ele conheceria uma mulher que mudaria para sempre a história dele. Eu não posso dizer que só para o mal porque ela é a mãe dos filhos dele, mas muita coisa ruim viria e ele mal sabia, gente. Ele conheceu uma repórter chamada Maron. Ele se apaixonou à primeira vista por ela, só que eu queria dizer que ela é uma repórter porque ela realmente, tipo assim, fez jornalismo, trabalhava muito tempo na publicação, o conheceu entrevistando ele e tal, mas não foi isso que aconteceu. Ele, apesar de já ter um carinho muito grande no público, nessa época, para algumas publicações chinesas, ele não era tão importante assim. Então, na hora que ele estava promovendo um dos projetos dele na época, a publicação em questão não pensou que ele valia o tempo dos repórteres maiores na casa. Então, chegou para essa menina Maron, que acontecia de ser uma estagiária na empresa, e falou assim, vai entrevistar ali o Baltian? Tipo assim, eles pegaram a estagiária da empresa para poder entrevistar um cara que eles não achavam que tinha tanta importância assim, entendeu? Mal sabiam eles que, tipo assim, uma década depois ele seria um dos maiores atores da Ásia. Mas, enfim, colocaram a Maron para poder entrevistá-lo, ele se apaixonou por ela ali logo de cara, ele já gostou dela, e começaram a travar um relacionamento ali logo depois da entrevista, foi pouco tempo depois. Ele já apaixonou por ela, pegou o telefone dela de cara, já começou a perseguir, no sentido assim, um relacionamento com ela, cortejá-la. Em 2010, eles estariam casados. Exato. E a gente sabe como é o relacionamento da galera lá na Ásia, né? Eles são pessoas mais fechadas, pessoas mais privadas, a gente não vai ficar vendo foto deles o tempo inteiro em todo lugar. Mas, mesmo assim, ele abriu o jogo sobre ela em entrevistas, falou como eles se apaixonaram, que pra ele foi amor à primeira vista. Assim, ele era um homem apaixonado. Aberto, que a gente não vê em celebridades asiáticas, né? O problema é que, tá, eles não tinham tantas aparições assim, afinal de contas, ainda são um casal asiático, então eles não vão viver o relacionamento deles abertamente que nem uma celebridade ocidental. Mas, as poucas vezes que a gente via eles juntos em eventos, em tapetes vermelhos, era algo bem desconfortável pra todo mundo. Exato, porque as fotos, gente, eram um pouco esquisitas, porque ele tava ali sempre querendo abraçar ela, ou beijar ela. Skinship. E a cara dela não era mais agradável de todas. Ela não parecia estar tão confortável assim com essas interações. Aí a galera olhava pras fotos e ficava assim, gente, esses dois aqui... Parece que ele tá beijando um manequim. É, parece que ela não tá gostando muito de ser tocada por ele, ali não. Temos aqui uma esposa que parece ter ranço do marido. E especialistas em linguagem corporal começaram a analisar as fotos que eles tinham em eventos, e a galera percebia que, tipo assim, ela ficava um pouco mais afastada dele, ela se inclinava, você tinha outra pessoa na foto, ela se inclinava mais pra outra pessoa do que pro lado dele, o que geralmente não é isso que acontece quando você está com o seu marido. Parece que o corpo dela meio que repelia o corpo dele. É, era tipo isso. E assim, como a gente falou, ele era muito popular e tal, e ele tinha várias pessoas que lidavam com a carreira dele, e depois que os filhos do casal nasceram, ele começou, né, a equipe dele a buscar outros tipos de trabalho pra ele, né, mais na TV, mais programa de variedade e tal, e menos filmes, cinema, essas coisas que literalmente deixam as pessoas fora de casa meses e tal. Ou pelo menos era isso que ele achava, porque mesmo ele, tecnicamente, fazendo um trabalho que demanda um pouco menos como programa de variedade ou coisa do tipo, ainda assim, o schedule dele fazia com que ele ficasse semanas, meses fora de casa. E assim, quando ele voltava pra casa, ele mal encontrava a esposa, porque a esposa também, que, tipo assim, trabalhava com coisa do showbiz, tava fazendo alguma coisa ali, então eles estavam se vendo muito pouco em determinado momento do relacionamento deles, e como ele amava muito a Maron, ele começou a ficar meio chateado com tudo isso, assim, porque, nossa, eu amo minha esposa, ainda assim, quando ele ia falar sobre ela no olhar público, era só rasgando elogios e não sei o quê. E aí ele começou, tipo, gente, por que será que eu não tô tendo esse tempo de qualidade com a minha esposa, sabe? Muito estranho. Ele ficava se questionando, por que nossas agendas nunca batem? Muito esquisito. Até que um dia, ele descobriria o porquê de tudo isso estar acontecendo. Só que, infelizmente, seria uma descoberta bem triste para o nosso protagonista dessa história. O que aconteceu? Um certo dia, um fatídico dia, ele estava em casa, a Maron não estava, ele estava apenas com seus filhos, a sua filha, e um celular dela tocou. E ele ficou, uai, gente. Que celular? Na verdade, ele nem reconheceu o ringtone a princípio. Ele ficou, que celular é esse? Não é o meu? Não é o toque da Maron? Ela, não entendendo. Por que tem um celular aqui também? Porque ela nem aqui tá. É. Ela esqueceu o celular dela, mas já tem mais de um dia que ela tá viajando o negócio. Exato. Aí ele pegou o celular, ficou olhando. Não reconheceu o celular? Nunca tinha visto aquele celular na vida. Nunca tinha visto aquele celular, chegou na filhinha dele. Eu falei assim, bebê, você conhece esse celular? Ela sim é da mamãe. Eu sei a senha. Aí a menina foi lá, colocou a senha no celular, e ele falou, uai, bom, que eu vou até ver quem que ligou, porque eu talvez possa retornar alguma coisa do tipo, né? Só que ele foi percebendo que a única coisa que tinha nesse celular era um aplicativo de mensagens. E quando ele foi entrar, só tinha um contato. O contato de um cara chamado Sonde. O agente dele. Não era um cara, era o agente dele. Vamos lá. Ele conheceu esse agente assim quando ele foi ficando muito famoso. Sabe quem que apresentou esse agente pra ele? A Maron. Quando a Maron conheceu ele, entrevistando ele e tudo mais, eles começaram a sair, ela deu uma sugestão pra ele. Logo no primeiro ano de namoro, cara, eu tenho um conhecido que é publicista, que é agente. Eu acho que ele pode alavancar ainda mais a sua carreira. É um amigo meu, o Song, eu vou te apresentar. E desde então o Song que tá trabalhando com ele. Ele tinha 10 anos que eles estavam trabalhando juntos, ele era um amigo da família. O Song tinha uma esposa também. A Maron e o Bauchan foram no casamento. Uma loucura, assim, amigo da família. Amigo da família. E ele disse, meu Deus, que mensagens são essas da minha esposa com o Song num celular que não tem mais aplicativo nenhum, só esse WhatsApp. Ele achou curioso e ele foi olhar, porque é esquisito, né? Muito esquisito. picante, assim, se vocês tavam entendendo, entendeu? Era mensagens trocadas entre os dois num teor bem sexual. Era coisas do tipo assim, Oi, minha esposa, eu tô com saudade de você. Eu também, marido, tô com saudade de você. Saudade de quê? De quando eu te comi? Juro? Era isso, hein? Verbatum. Verbatum. É isso que a Nathalia... Ela está falando palavra por palavra. Era exatamente isso. Então, se imagina no lugar do Wang, cinco segundinhos, né? Se olhando, tipo, você é esposa dele chamando outro cara de marido, outro cara, esse é o agente que trabalhou com você durante anos e anos e anos e anos, que também tem uma esposa, que também tem uma esposa, e aí ele vendo, tipo, imagens dos dois, mensagens fofas, falando eu te amo, mensagem teussexual, fotos inapropriadas. Gente, isso aqui é a Avenida Brasil, na China. Juro? Max e Carminha da China. Enganando o nosso tufão. Basicamente. Tá entendendo, gente? É porque aí ele foi ligar os pontos e aí ele percebeu por que que as agendas dele da Maron nunca estavam combinando. Quem fazia as agendas dele era o Song. Aí, obviamente, ele não fazia os dois se encontrarem o mínimo possível. E sabe o que é mais louco? Que ele tinha vários projetos que às vezes ele ligava pro Song e falava, cara, eu fiquei sabendo que tem esse projeto aqui que tá pra sair, que esse diretor tá querendo alguém. Tenta conseguir pra mim e tal. Nisso, ele começou a ir mais a fundo no telefone secreto da esposa dele e descobrindo números que estavam lá que ele, ao ligar, era meio que tipo, Oi, senhor Lang, tudo bom? Eu tentei ligar aí pra falar com seus agentes, pra você tentar fazer parte desse projeto, mas ele falou que você tava bocado pra esse verão. Era muito interessante que você tivesse participado desse filme com a gente, mas não deu. Ele percebeu que o agente dele estava boicotando ele em oportunidades no cinema e na TV com dramas e coisas do tipo pra continuar bucando ele nesses reality show e esses programas de variedade fracassado na desculpa dele passar mais tempo com a família, coisa que ele não tava passando porcaria nenhuma, porque eles estavam sabotando a carreira dele para passar mais tempo juntos nas propriedades que o Ang comprava. Inclusive, gente, eles tinham um plano, tá? Porque eles tinham um plano de ficarem juntos eventualmente, só que eles tinham uma ideia. A ideia era eles fazerem o Ang parecer o traidor e não eles. Então, às vezes, eles contratavam uma atriz ou uma menina pra tentar dar em cima dele em algum lugar, pra conseguir uns cliques, pra fazer um escândalo de traição ao contrário. Só que, assim, nunca deu certo porque o Ang realmente era o último dos românticos, o último fiel da China. Então, realmente, nunca deu moral pra nenhuma das meninas. E ele viu isso tudo nas mensagens, tá? Ele ficou assim. Aí ele falou, cara, eu preciso confrontar a Maron. Tipo, o que que tá acontecendo aqui? Eu preciso perguntar pra ela. Aí ele tentou ligar pra ela. Não é que ela tentou negar. Não é que ela tentou fazer nada. Ela, basicamente, só falou assim, olha, se cuidado com o que você fala porque eu posso destruir sua carreira. Isso depois dele pegar um burner phone, que é o que o povo chama nos Estados Unidos, que é quando você tem um telefonista só pra fazer suas maracutas, suas trambiques. Descobri que ela era amante do agente dele. Que o agente dele sabotava a carreira dele pra deixar ele sempre ocupado pra nunca estar com a Maron pra ela poder trair ele à vontade. Que eles viviam viajando pra casa que ele tinha em Los Angeles, que ele comprou pra Maron e pra família dele pra ficar adulterando o casamento e contratando vários modelos e atrizes pra tentar seduzi-lo em sets sem sucesso pra tentar incriminar ele. E aí ele vai dormir totalmente atordoado e meio que acorda com o mundo caindo sobre a cabeça dele. Porque a Maron tinha entrado no Weibo, que é a rede social chinesa, e feito um exposed com ele falando assim o meu marido é abusivo, ele é abusivo comigo em palavras, ele é abusivo comigo na cama, ele é uma pessoa que me bate, ele usa dos nossos filhos pra me chantagear, pra me prender nesse casamento. Infeliz. E ainda acusou ele de evasão fiscal. Que na China também é um babado, né? Se você viu os vídeos da Fanbinbin, da Lu que a gente fez, que são atrizes chinesas, todas elas caíram, tiveram suas carreiras terminadas por causa de evasão fiscal. Então evasão fiscal na China é uma parada séria pra caralho. Exato. Então ele começou a receber várias mensagens de hate e pessoas falando mal dele no Weibo e ele ficou assim, que? Que? Como assim? Vocês tem noção que a mulher dele meio que tipo, deu um passo na frente dele? Aham. Foi mais astuta que ele porque quem tem o poder é quem faz o exposed primeiro. É gente, quem vem primeiro com a história, quem primeiro faz a impressão e o imaginário da galera é quem ganha no final. E foi isso que aconteceu, gente. Como ela acusou ele de evasão fiscal, o que o governo fez? simplesmente fechou as empresas dele pra poder investigar. Ou seja, ele não poderia mais trabalhar e não ia receber o salário porque o governo estava investigando uma acusação falsa de evasão fiscal. Feita pela mulher dele é óbvio, mãe. É óbvio. E aí nisso tudo, gente, com todo esse babado ele foi descobrindo que não só a Maron e o Song estavam traindo ele pelas costas, mas eles estavam roubando ele pelas costas. Zé Max e Carminha sim. Eles queriam dinheiro do tufão. Vocês não sabem, né Maior? Não só que eles estavam roubando e que eles eram casas. Eles já eram amigos e conhecidos e namorados desde sempre. Ela já estava seduzindo ele com um relacionamento com o Song. Eles já tinham esse plano pra poder extorquir o Wang. Transformá-lo no maior ator da China pra extorquir e ter vida fácil. E acabou que foi isso mesmo. Porque tipo assim, ela meio que foi esposa dele 10 anos então ele pagava tudo pra ela. O Song também ia receber salário da carreira dele. Sabotou ele o tempo todo mas ainda ganhava muito dinheiro e ele ficava comendo a moeda dele do lado que era a namorada dele desde sempre que os dois sempre formou o caráter. Só que assim, assim como em Avenida Brasil a gente tem o tufão que se fode com a Carminha e o Max a gente tem o tufão que se fode com a Carminha e o Max a gente tem a Carminha e o Max pra enganar o tufão a gente tem a Carminha e o Max pra enganar o tufão mas a gente também tem a Nina a Nina pra vingar o personagem da Nina interpretada pela Débora Falabella vem para vingar tudo que acontece naquela casa. Me serve, vadia me serve! No final das contas a salvação do Wang veio o formato de uma menina chamada Yunna quem que é a Yunna? A esposa do Song gente! Que também tava enganada nessa história tanto quanto ele ela já estava desconfiada do Song há mais tempo porque ela também tem um esposo que também tava muito esquisito e ela começou a angariar provas contra ele porque antes mesmo de saber quem que era amante dele ela já tava desconfiada que o Song tinha aí um rabo preso ela tirava foto de alguns recibos de compras dele tirava foto dele indo pra lugares desconhecidos até que ela eventualmente chegou na amante que era a Maron o Wang chegou a abrir pra ela e ela falou quer saber? Eu tenho várias coisas que eu acho que eu posso te ajudar chegou o momento de expor o que que ela fez gente? Ela tinha mandado para o próprio celular diversos prints de mensagens dos dois e várias coisas fotos tudo ela tinha esse arquivo no celular dela tinha vários recibos e não só isso ela também tinha filmagens e fotos porque ela instalou na casa dela instalou pediu câmera de hotel ela foi tipo assim muito luz nesse momento ela foi tipo assim fria ela foi fria ela ficou durante muito tempo pra angariar as provas e quando ela viu que o Wang tava sendo falsamente acusada de todas essas coisas e ele tava falando com ela ela falou é o momento agora de expor esses dois fracassados e colocou a boca no trombone ela vendeu todas as informações que ela tinha um dos maiores tabloides chineses só que todas as informações que ela tinha a gente era recheada era tipo muito melhor do que qualquer esposa de dar despete lá aquele tabloide coreano ela tinha uma filmagem completamente insalubre da Marong entrando no lobo do apartamento dela pra provavelmente ter uma das sexcapades com o Song pra transar com o Song lá adulterar com ele onde ela percebe que tem uma câmera no lobby e ela fica assim tentando uma mulher que provavelmente vai ter um metro e cinquenta puxar o fio da câmera de uma câmera que tava no teto foi humilhante humilhante tinha fotos gente da Marong de toalha só com toalha no quarto a nossa Nina a Yuna ela recheou o nosso exposed a esse modo juro gente quando a casa caiu pra Marong e as pessoas perceberam que na verdade ela só tava tipo acusando o Wang na frente pra sair por cima e que não tinha nada comprovado contra ele nem o abuso marital nem o fato que ele tinha feito evasão fiscal ela fingiu um desmaio gente na hora que os paparazzis foram atrás dela ela começou a correr igual aquele meme senhor senhor a versão da China né senhor senhor fugindo dos paparazzis chegou numa das casas que ela tinha com o Wang desmaiou foi socorrida pro hospital alegando estresse extremo do escrutínio da mídia do assédio moral que ela estava sofrendo e ela fez um shot que entrou pra história da China que assim ela tava lá com uma jaqueta vermelha assim e ela ficava colocando a mão na testa assim nas temporadas ela falando que tipo assim ai gente meu marido entendeu ele me abusou eu só queria ver meus filhos e ele não deixou ver meus filhos ela se tornou uma chacota tão grande que essa foto virou meme e virou tipo fantasia de Halloween as pessoas começaram a ir fantasiada de Halloween com a mãozinha assim tirar as fotos assim ó do Halloween entendeu ela virou chacota nacional galera com essa foto virou meme virou meme para sempre gente e o melhor de tudo é que na acusação de invasão fiscal ela ainda deu ainda mais com os burros na água porque não só descobrindo que ele não tinha nunca evadido nada ele ainda tinha pegado uma vez quando ele tava comendo dinheiro pegado empréstimo com o banco para pagar os impulsos não na hora que chegaram no fim da investigação descobriram que o homem era tipo assim gente o mais honesto da China o mais honesto da China um seguidor puro e simples de Jesus Cristo o homem era assim perfeito realmente não tinha o maior green flag da Ásia gente a gente tá falando da Ásia o que tem de homem abusivo lá não tá escrito no gibi mas o homem era realmente fiel ele nem imaginava que aquelas mulheres dando investida nele era algo de verdade porque era tudo armado pela esposa e ele nem desconfiava ele achava ai tadinha essas meninas não tem nada na cabeça né mas eu amo minha esposa ele pagando juros pro banco a pagar cada vez mais corretamente os seus impostos que são altíssimos que ele ganhava muito bem sendo um cara que era rimo de família rimo da família não amante da esposa da esposa adulta o cara era literalmente ilibado obviamente a nela eles se divorciaram eventualmente ela tentou ir uma carreira de stream depois que não deu muito certo porque ela é uma fracassadinha quer saber dela na China ela tentou fazer uma live meia hora e já veio um tom de trono na internet falando tipo assim apaga essa porra dessa live enquanto é tempo que a gente odeia sua vagabora que você é tenebrosa você vê se o Wang não está certo e a carreira do Wang só foi crescendo as pessoas continuaram ainda mais apaixonadas por ele infelizmente o Wang acabou perdendo a mãe dele de câncer seis meses depois por causa desse escândalo por causa desse estresse ela acabou desenvolvendo um câncer faleceu mas o Wang conseguiu refazer a carreira dele de um zero abalado com todo esse escândalo ainda bem que a Yuna foi fria a ponto de aguentar calada foi a nossa Nina nossa protagonista heroína exatamente tipo salvou a barra dela dele infelizmente o casamento dos dois era uma farsa tanto da Yuna quanto do Wang mas você também quer ficar casado com o Marcos e com a Carminha você não quer né não quer e assim hoje ele está feliz já tem mais de cinco anos que ele seguiu em frente ele está namorando uma miss o Wang Bauchan exato uma miss a mulher ela é fodona ela é uma empresária também muito da foda ou seja agora ele faz parte de um casamento onde os dois são muito grandes igual é não é uma mulher que trata ele como se fosse um manequim assim não tem nem tesão de estar perto do marido dela que era um homem incrível muito legal ele está agora com a mulher que ama ele num relacionamento super bom e assim a carreira dele continua de vento em poupa riquíssimo super popular e assim é uma pena mas ele tem os filhos dele o universo trouxe pra ele aquilo que ele merecia depois de dez anos de abuso porque mesmo que ele não tivesse ciência até o momento que ele teve o que ele estava passando na mão desses dois era abuso eram as pessoas que ele mais confiava que estavam traindo ele ele estava sendo roubado gente de todas as esferas possíveis roubado na esfera amorosa e roubado de dinheiro na esfera profissional e então assim esse é casa conhecida como Avenida Brasil da China é o maior divórcio da história da China o mais absurdo e olha que a gente já contou vários divórcios absurdos aqui nesse canal é questão de tanta reviravolta gente que é muito bizarro primeiro a galera imaginou que ele era abusivo com a esposa aí depois vem um expose gigantesco que mostra que na verdade a mulher estava traindo ele com a gente e estava roubando dinheiro dele que isso gente juro espero que esses dois estejam comendo o pão que o diabo amassou merece e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse caos se inscreve no canal do like nesse vídeo e a gente nas redes sociais o teu de sempre um beijo tchau